Eu não sei se vai entrar ninguém ainda O pessoal deve esperar para entrar Eu estou querendo ver aqui No momento só tem nós dois Sim, já entrou alguém Onde é que eu vejo isso? Na minha telinha Na parte de baixo Participantes Não, é que ela estava indizível Sim Bom, eu já vou permitir todo mundo para poder falar Bom, como as pessoas acham que tem poucas pessoas Vou deixar sempre todo mundo podendo falar Perfeito, perfeito As pessoas que já estão aqui, os microfones vão estar fechados Se quiserem falar, eu só abro o microfone Eu só estou aproveitando aqui Deixando a minha apresentação aberta Vitor, gostou da aula de ontem? Vitor? Alô? Está todo mundo podendo falar Mas está todo mundo com o microfone Ah, abriu o microfone Oi, bom dia Bom dia Tudo bom? Deu para entender alguma coisa de ontem? Ontem eu perdi a aula, professor Eu só consegui a aula Ah Está certo Menos três pontos Ah, brincadeira Eu queria ver aqui o nome dos participantes Que estão Ah, está aqui Pronto Então, por enquanto, só tem três, né? Sim Você é de onde, Vitor? Vitor? Oi Você é de onde? Você está fazendo que curso e aonde? Eu sou do Cefete Eu sou formado em engenharia eletrônica Eu trabalho aqui como técnico E eu estou fazendo esse curso Porque vai ser útil para a gente Trabalho aqui Me aprofundar tecnicamente no assunto Você trabalha aonde? No Cefete, Rio de Janeiro, no Maracanã Ah, é? Aonde você está trabalhando? Eu trabalho no programa de engenharia elétrica Junto com a professora Ana Bardo Qual o primeiro nome dela mesmo? Ana Lúcia Ana Lúcia, ah, sim Ana Lúcia é coordenadora do doutorado em instrumentação Isso mesmo, isso mesmo Eu trabalho com ela aqui Ah, tá E não vai fazer mestrado, não, Vitor? Estou pensando, estou pensando É uma coisa no meu horizonte É uma coisa que está, sim, no meu horizonte Em breve eu devo escolher alguma coisa Você conhece o Bruno Rente? Conheço Amigo meu Como o Rente, ele está viajando? Ele está lá na Inglaterra Eu não sei se já voltou Não sei responder se ele já voltou Ele está no programa de engenharia Ou ele está no programa técnico? Na graduação Pois é, quem é técnico e quem fez engenharia De repente vai achar Ontem talvez a aula fosse mais interessante do que hoje Hoje eu vou falar de algumas coisas muito básicas, Vitor Mas é que como o nosso grupo é muito heterogêneo Acaba que a gente tem que recordar algumas coisas Principalmente para o pessoal que não tem tanta vivência técnica Sim Mas por acaso Por acaso eu fiz escola técnica Eu fiz a escola técnica aí no Maracanã E eu estou no programa de instrumentação aí com a Ana Ah, legal Sempre que eu dou uma passada aí Me dá uma nostalgia do... O Cefete é um lugar que me deu muito prazer Então acho que já tem oito Quem são as pessoas que estão? Deixa eu ver É eu, 10 horas, professor Já tem oito pessoas Deixa eu permitir Vitor, Beatriz, Roberto O Roberto foi o único que respondeu, né, Roberto? Respondi sim, professor Ontem de noite Ah, gostei muito das coisas Bom dia Opa, bom dia Que eu não sei mexer direito aqui nesse negócio Desativar, ativar o microfone Bom dia Por que você não respondeu as minhas perguntas, Beatriz? É o Bruna Bruna Ah, desculpa Que a minha internet está péssima E eu ainda estou tentando me entender aqui com o Zoom Porque na UF a gente usa muito o Google Meet Aí eu estou meio não entendida ainda com o Zoom Peraí que o meu celular aqui Deu... Resolveu falar Daqueles números malucos de São Paulo Eu vou botar aqui no avião Podia repetir, por gentileza? Oi, não, é que eu falei que eu sou da UF E aqui a gente trabalha com o Google Meet Assiste tudo pelo Google Meet Então eu não sei mexer direito no Zoom Ainda estou me entendendo um pouco com ele Na verdade eu tenho mesmo os problemas Assim, a gente acaba mexendo no Team No Google E aí quando vai Mexendo um em outro Tem algumas nuances que são um pouquinho diferentes A gente acaba se confundindo É, é bem complicado Você é da UF faz o que, Bruna, mesmo? Pode repetir? Eu sou de nuclear De baixas energias experimental Então eu vou... Eu espero ser... Hoje ter uma aula Meio básica Tá certo, gente? Eu vou pedir para vocês serem condescendentes comigo Porém eu penso que às vezes recordar essas coisas Solidifica certas questões que ficam enterradas lá A gente pensa que sabe uma coisa Então acaba sendo mecânico Então eu vou recordar algumas coisinhas básicas para a gente hoje Então a gente hoje vai falar de eletrônica bem básica Mas para fazer isso um pouco mais interessante Eu vou colocar um exemplo De como condicionar um atuador, por exemplo No final da aula de ontem Não sei se vocês me escutaram Quer aprender as coisas? Vamos fazer que nem um pouco Pega um problema e ataque esse problema E aí na medida que você vai resolver o teu problema Você aprende as coisas Então eu falei Olha, quer aprender programação? Quer aprender o Arduino? Conecta o Arduino E faz o LED dele atuar como se fosse código Morse Isso não tem nenhuma aplicação prática Porém É um bom exercício pedagógico Você vai atender a mexer nas rotinas de tempo Você vai aprender a ler o teclado Você vai aprender que Quando o computador está conectado Você tem uma entrada serial nele Então são vários conceitos Inclusive que se vocês tiverem algumas dúvidas E eu puder responder A gente vai responder Como eu falei ontem Muitas das informações Você encontra disponível Por vídeo Por vídeo aula Por livro Então eu acho que esse é um caminho Para a gente aprender as coisas Então a maneira como eu vou falar Recordar um pouquinho Algumas coisas que são muito básicas Porém Eu entendo que isso solidifica O que eu quero dizer É melhor a gente aprender bem Essas bases Porque isso facilita Para a gente aprender coisas mais complexas Que às vezes elas são apenas Recorrência dessas coisas básicas Eu costumo brincar que O que move o nosso computador Aqui na nossa frente Que é uma máquina complexa Que trata imagem Trata voz Reconhece voz Reconhece imagem São quatro comparações algébricas E muito simples Porém A recorrência delas Torna um instrumento Muito potente Para fazer coisas Muito mais complexas Tá certo? Então eu acho que a gente tem Um número suficiente De pessoas Jaime Depois me disse Diminuiu muito Do número de ontem Ontem a gente tinha quantas Mais ou menos? Tu tem ideia? Tinha 18 18, 17 Hoje está em 12 Mas devem estar entrando A gente vai ter uma queda exponencial Eu espero Então Essa é a segunda aula de laboratório Hoje nós vamos falar um pouquinho Sobre eletrônica básica Na verdade E eu sei que todo mundo Que está na graduação Hoje em dia Já ouviu falar alguma coisa E já tem algumas noções básicas De eletricidade Então eu vou passar rápido Dessa parte E depois eu vou Me concentrar Na aplicação Que a gente vai ter Para ela hoje Tá certo? Então Uma coisa importante Que eu falei ontem Eu falei de muitas coisas Mas uma delas Era que A comunicação digital Não é uma coisa nova É uma coisa Que é quase contemporânea Com a descoberta Da eletricidade 20, 30 anos depois De se descobrir a eletricidade Não o que era Ou como funcionava Mas a manifestação Fenomenológica Nós já tínhamos Patentes de telecomunicações E já tínhamos Em pouco tempo Uma revolução Nas telecomunicações Mensagens que levavam Meses e semanas Passaram a ser transmitidas Em dias E é uma coisa Muito simples Basta você ter Um fio esticado E uma fonte De alimentação E um atuador Que pode ser Uma cineta Um LED Uma luz Você Fechando o circuito Você Transmite Corrente Ou não E com isso Você pode Transmitir informação Informação Num sentido A gente chama De Half duplex E informação Nos dois sentidos A gente chama De full duplex Mas aí Por exemplo Seria uma half duplex E eu citei Uma coisa Que era A necessidade De entender O conceito De protocolo O que é protocolo? Protocolo Não é Eu só saber O nome Do Do canal Nem Eu saber Como Programar O canal Tem uma parte Desse processo Que acaba Sendo Transparente Para a gente Mas tem a ver Com Os códigos Que nós estamos Transmitindo A escala De tempo Que a gente Está transmitindo O canal físico Que a gente Está transmitindo O nível De tensão Elétrica Que a gente Está transmitindo Esses dois São convenções O que é O que é Um curto O que é Um largo Depende Do operador Depende Do tempo Mas é Precisa haver Uma convenção De maneira Que eu coloque Um certo Nível De tensão E isso Não queime O meu dispositivo Do outro lado Então Tudo isso É De certa Maneira É Arbitrado Então Para esse Tipo De canal Nós temos Essas Manifestações Se eu Transmitir Mais rápido Do que isso O meu cara lá Não tem Obrigação De atender Em digital Eu brinco Com os meus Alunos É o seguinte Funciona Porque mesmo Quando funciona Existe uma Probabilidade De não Funcionar Então A gente Tem que Fazer Tudo De maneira Adequada As normas Porque Dessa maneira Mesmo Que haja Alguma Falha No processo De transmissão Você pode Identificar E você pode Inclusive Em alguns casos Você pode Corrigir Tá Então Dependendo Do processo De comunicação Aliás Dependendo Não Em todos Os processos De comunicação Coisas Até como O O Conector Né O Número De pinos A distância Entre os pinos Tudo isso Tem que ser Convencionado Porque senão O conector Não vai encaixar No outro Porque senão Um dispositivo Não vai se Comunicar Com o outro O próprio Processo De discretização É uma Convenção Né Então Esse aí Por exemplo É um tipo De padrão Padrão serial As suas impressoras Antigas tinham isso Né Tinha um Dois tipos De conectores Inclusive Pode dizer Se tinha De nove pinos Ou de 21 pinos Isso Acarreta Em Custos Né Tudo isso É feito Para Popularizar E quando você Quer popularizar As coisas Você tem que ter Uma preocupação Com qualidade E com custos Né Então Por exemplo Nessa Nessa Nisso que eu estou Falando aqui Uma transmissão Ela tinha Inclusive Uma taxa De transmissão É Bem determinada Né Então você tinha Não em nada Sendo compartilhado Não está aparecendo O meu monitor Não Ah meu Deus Eu estou falando aqui Ah Bom lembrar Quem me falou aí Eu estou mostrando aqui As figurinhas E estou doidão Gente Já está aparecendo aí Ou não Ainda não E agora Nada Agora foi Vejam a importância Dos protocolos Esse aí É um Isso é o que a gente Chamaria de Handshake Né Ou seja O O O O receiver Me mandou uma mensagem Dizendo que não estava recebendo E aí eu estou corrigindo ela Tá certo Eu pensei que estava ligado Desculpe gente Então o que eu estava falando É Eu tinha mostrado Essa figurinha aqui Dizendo que É Não só os símbolos São uma Convenção Entre o O receptor E o transmissor Tá todo mundo recebendo Agora Estamos escutando bem Acredito que sim Esperar o feedback As pessoas Tudo certo Por aqui Levanta a mãozinha Aí Pro Pro Jaime Ver vocês Tá ok Então o que eu falei Em seguida Que mesmo Por exemplo O próprio Processo De discretização Não apenas A taxa Que eu estou transmitindo Eu estava Respondendo Olha Não sei se vocês já tiveram Essa Questão De dizer No Arduino Vocês vão ter que fazer O bold rate Ou seja A minha taxa De transmissão Pode ser De 1200 2400 4800 4800 9600 Essas velocidades Elas estão associadas Com a capacidade Que o meu canal físico Tem de transmitir É óbvio que você quer Transmitir A maior velocidade possível Mas Não adianta você Transmitir A maior velocidade possível Se o canal O receptor Não estiver Na mesma velocidade Se ele não estiver Na mesma velocidade Não adianta Então O que é 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 Que os dois É É Combine Essas regras Né Mas por que Que eu tenho Uma Velocidade Limitada No tempo Você tem uma Velocidade Limitada No tempo É o que a gente Vai falar um pouquinho Agora É porque o próprio Canal físico O fio que transmite Essa informação E O Atuadora O circuito De Excitação Né Que me manda Informação E o meu Circuito De recepção Eles têm Que estar Sensíveis A essas Variações Tanto no Tempo Quanto No nível De sinal Lógico Né No caso De comunicações Digitais Né Então a gente Vai falar um pouquinho Sobre isso Então o que eu estou Falando aqui Mesmo Sendo uma convenção De zeros E uns Né A gente vê Que essa Frequência Essa frequência Ela tem um Determinado limite A gente vai Falar um pouquinho Sobre o porquê E mesmo Os níveis Discretos Que a gente Convenciona De zero E um Também Eles são Convencionados Né Para o outro Entender E para Adequar A minha Capacidade Do receptor E do Transmissor Né Para uma questão De integridade Da informação E integridade Do equipamento Então por exemplo No caso Do RS232 Você faz Uma transmissão Que é Acima De 3 volts Até 15 volts Mas Menos 12 Mais 12 Por exemplo Você tem O nível Lógico Zero E o nível Lógico Um Nível Lógico Falso E o nível Lógico Verdadeiro Né Você inclusive Tem uma região De dizer Entre esse E esse Não é inclusivo Porque se você fosse Os dois níveis Eles se superfusessem Ia ter uma região Ali que o mínimo ruído Poderia te dar Uma dubiedade Em comunicações Digitais O pior Que pode acontecer É dubiedade Então Por exemplo Aquele nosso Sinal Que aparece Como um sinal Um pulso Quadrado Bonitinho Ele é apenas Uma questão De escala Né Se você pegar ele Colocar ele Num osciloscópio E aumentar Essa Essa A tua escala No tempo Variar A tua Frequência De aquisição Por exemplo Você vai ver Que sempre há Uma taxa Um slew rate Né Uma taxa De variação De tensão Para cima Porque você não tem Saltos quânticos Né Nessa escala Pelo menos Né Então Ou você está No nível 1 Vai para o nível 2 E isso é um tempo Finito Porém Na escala De trabalho Que você está Trabalhando Você pode Considerar isso Instantâneo Então se você está Trabalhando em segundos E acontece alguma coisa Em minissegundos Isso é praticamente Instantâneo Para você Né E hoje em dia Você pode chegar A nanosegundos A fentosegundos Né Então Essa taxa É apenas Uma questão Da escala Que você está Observando as coisas Agora uma coisa Que não é da escala É o seguinte O que que é Nível lógico Baixo Nível lógico Alto Depende Da Configuração Que foi Construída No hardware Dos seus dispositivos Porque você tem Que ter uma convenção Sobre isso Né Todo mundo Vai ter a mesma convenção Para funcionar Né A gente quer que Todo mundo Fale a mesma coisa Então No nível TTL Que é uma lógica Bastante conhecida Inclusive Quando vocês lidarem Com O Arduino Isso é uma Fonte de confusão Porque o Arduino Ele pode trabalhar Tanto em 0,5 volts Quanto em 0,3 Ponto alguma coisa Volt E às vezes Alguns dos sensores São Em semões E alguns São em TTL E quando você Mistura eles Você apenas Tem que saber Que tem que Respeitar o protocolo Tem como fazer Né Mas se você Não souber disso Você pode Danificar o teu dispositivo Ou ele não vai Funcionar direito Né Então Aqui A gente vê Que tem uma coisa Que Acima de uma Terminada Tensão É nível alto E abaixo De manutenção É nível Barco Então gente Já começamos A dizer Que mesmo A nossa Lógica Digital Ela Ela de certo Modo Ela está Ela é Construída Em cima De conceitos Analógicos E para a gente Fazer funcionar Direito Digital A gente tem que entender Esses conceitos Se não Pode Não funcionar Né Ou Haver Dubiedade O que eu falei Que é o pior possível Né Então Em algumas Categorias Do conhecimento Dubiedade Faz parte Em digital Não Né Se está dúbio Vai dar Confusão Né Então É Isso é uma maneira De identificar Que o circuito Não está funcionando Se você colocou O teu voltímetro Você colocou O teu osciloscópio Num circuito TTL E ele está colocando Dois volts Tem alguma coisa em curto Não devia estar Tá certo Normalmente Né Se é TTL Né Se é open collect Se é Se é Tristate É outra coisa Mas Se tiver Se é para ser TTL E você medir dois volts Não está funcionando Né Então É isso que a gente vai É uma outra coisa Que a gente tem que respeitar Também É que os circuitos Eles não são Mágicos Não existe moto contínua Eles funcionam Porque você Carrega Energia Neles Né Então O teu nível Lógico 0 e 1 Em algum momento Você tem que Alimentar O teu circuito Né E A A máxima Ação Que ele vai poder Exercer Está limitada Pela tecnologia E pela Tua fonte de alimentação Né Não existe Almoço grátis Então Isso também É uma convenção Se eu tenho Uma porta Lógica Né E eu quero Conectar Ela numa outra Porta lógica Se supõe Que vai funcionar Imediatamente Porque se elas São da mesma Família Se elas são Da mesma Se do mesmo Padrão Tecnológico Elas vão funcionar Só que a questão É quantas portas Lógicas Você pode Determinar Isso é uma coisa Que está Na especificação Do teu Dispositivo É aí Que começam as coisas Porque ninguém mais Tem interesse Ao tempo Para ler o manual Nem tem como Porque são Muitas variáveis Né Então se eu quero O que a gente Pode ter É uma questão De bom senso Se eu quero Ligar Uma porta lógica No meu atuador Ou numa outra Porta lógica Até quantas portas Eu poderia ligar Uma é razoável É Quatro é razoável É Dez é razoável Vinte é razoável Cinquenta é razoável Não Né Em algum momento Você sabe que Você tem que ter Energia Energia elétrica Para fazer essa atuação No caso do PTL Existe um Um labelzinho Que se chama Fun in e fun out Que é Quantas cargas O teu dispositivo Pode alimentar É Então por exemplo Se eu digo Que o fan out Do meu Dispositivo É de Quatro cargas Ou de dez cargas Você vai poder Colocar Até Quatro portas Nele Se for Dessa mesma tecnologia Então aqui Por exemplo Eu estou falando Olha O fan out É de quatrocentos Micro amperes Micro amperes E o meu faninho É de quarenta micro amperes Então nesse caso aqui Eu poderia colocar Até dez dessas cargas Nesse dispositivo E eu estaria respeitando O padrão Estândar Dessa lógica Dessa família Tá certo Então isso a gente Vai começar a falar Então a gente vai lembrar Um pouquinho De coisas básicas Né Então Carga elétrica A gente se lembra É uma propriedade física Fundamental Né Então quem faz física Então Até me desculpe Estar repetindo isso Né Então é baseada Na carga do elétron Né Só que a corrente elétrica Isso já é macroscópico Imagina que Mesmo a carga do elétron Né Ela é discreta Só que como ela é Muito pequenininha Né Do ponto de vista De macroscópico A gente trata ela Como se fosse Uma grandeza Analógica Né Vocês vão ver Que Em circuitos Mais sofisticados Hoje em dia Os Os FETs Né Ele pode ter Uma impedância Tão alta Que o fato Da carga elétrica Sequantizada Provoca um determinado Tipo de ruído Um ruído Chamado Shot noise Olha só que Legal né A gente agora Já está sendo perturbado Pelo fato Da carga do elétron Sequantizada Né Do ponto de vista Tecnológico Isso é muito estimulante Né Mas a corrente elétrica É Número de cargas Por unidade de tempo Né Uma vazão Que nem fosse uma vazão De um líquido Às vezes eu fico preocupado De colocar Analogia Com líquidos Porque se você pega Uma garrafa d'água Faz um furo nela E diz Ah Isso aqui é que nem um líquido Porque A diferença de potencial É a altura Da água E E A corrente É o fluxo Da água Só que se eu Medir esse fluxo Saindo Numa garrafa d'água Vocês vão ver Que ele não é um fluxo Contínuo Porque A corrente O nível de água Está variando E o fluxo Também está variando Então fica difícil Você fazer Analogias diretas É possível Mas a gente tem que ser Cuidadoso com isso Tá E o que é A diferença de potencial Elétrico Ah tá legal A diferença de potencial Elétrico É como se eu tivesse Dois níveis de água Né Então se eu tenho Um nível maior Isso não é uma pressão maior Se eu tenho um nível menor Na verdade É o trabalho Por unidade De carga É quanto Preciso de trabalho Para tirar Uma carga De um ponto Para outro Que tem Diferentes Potenciais elétricos E a partir Dessa definição Eu defino Potencial elétrico Só que a partir Dessa definição Né A variação de carga Pela variação Da variação de trabalho Pela variação de carga Eu já posso Inclusive Deduzir Que a potência elétrica Né Que vai ser A variação de trabalho Pela variação de carga Multiplicada Pela variação de carga Pela variação Do tempo Né Vai ser igual A tensão Vezes a corrente Então Você sintetiza Aí Na verdade Um conceito Que é bem fundamental Que é A lei de homem Né A lei de homem Essa É tudo que o engenheiro Precisa aprender Né Só que eu acho Que hoje Eu vou Falar alguma coisa Que os engenheiros Em gerais Vou até perguntar isso Espero que vocês respondam Alguém já ouviu Falar da Do modelo de Drude Alguém da engenharia Aí Por favor Se mexam Isso aqui Não é um vídeo Né Respondam aí Pro nosso É Pode escrever no chat E o Jaime Sintetiza pra mim Tá certo Jaime Alguém respondeu Não Ainda não Mas o Pô engenheiro Se mexa O Vitor Acho que ia falar Mas se eu for falar No chat Acabou fechando Vitor Você Viu o que era Modelo de Drude No curso de engenharia? Vitor Falou que não lembra Ah Não lembra Tá legal Pois é Isso é uma curiosidade Muito grande Assim Porque todo mundo sabe O que é a lei de homem Mas Decora a lei de homem Porque isso é uma coisa Que tem inclusive No segundo grau Né A lei de homem É fenomenológica E ela funciona Né Então Quer dizer que Para alguns materiais Se eu aplico Uma determinada corrente Eu vou medir Uma determinada Diferença de potencial E se eu aplicar Uma determinada Diferença de potencial Eu vou medir Uma determinada corrente E essa relação É linear Alerta Alerta Tá Como eu falei sempre Como eu falei sempre Não é Isso não é um bom português Mas E eu não gosto De falar sempre Né Mas em geral Todos os modelos Teóricos Que a gente tem Todas as leis Que a gente tem Todas A concepção Matemática Que a gente tem Dos fatos Ela funciona Em determinadas Escalas Então se alguém Diz Mas a lei de homem Não está funcionando Nesse contexto Então você está Aplicando Errado Você não está Entendendo A lei A lei de homem Ela 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 Funciona Em determinadas Escalas Então Qualquer Qualquer material Se você por exemplo Ah eu tenho um fio Geraldo Ele é material homem É Numa determinada região Do tempo Ou seja De frequência E De densidade Se eu aplicar Uma corrente Muito Muito alta O material Vai começar a esquentar E isso vai afetar A condutividade Do material Ele vai deixar de ser ônibus Então qual é o erro disso? O erro É que Você tem que Trabalhar na escala Em que é linear E se não é E se Eu tenho um material Que é um diodo Por exemplo Um diodo Vocês sabem É uma coisa que Conduz num sentido E não conduz Num outro sentido Eu não posso aplicar A lei de homem Ah você só tem que saber disso E você vai aplicar A lei de homem É entender A descontinuidade E você vai escolher A região Em que ela pode ser aplicada Quando é condutivo E quando ela Pode ser aplicada Quando não é condutivo E na interseção Você não pode aplicar A lei de homem Ele não é ônibus Tá Então Ah Geraldo E se eu tiver Eu li um artigo Em que a carga Não se conservava Cara Você não está usando direito Tá Você tem que pressupor Por exemplo Que o comprimento De onda Do sinal Que você está usando É da mesma ordem Do comprimento Do teu circuito O que eu quero dizer com isso Se você estiver trabalhando Com radiofrequência Por exemplo Ou se você tiver Aliás Quanto mais altas As frequências Você pode chegar No microondas E no óptico Então a lei de homem Realmente Não Não está adequada Para essa aplicação Tá certo Então entender Disso é muito bom Gente Porque aí você vai entender Por que a coisa Não está funcionando Não está funcionando Por que Ah porque eu estou trabalhando Eu pensei que Isso aqui era ômico Tá Um protoboard Que é uma coisa Que a gente vai falar Daqui a pouco Um protoboard É uma coisa Que é cheia de capacitâncias Se eu estou trabalhando A 10 MHz Essas capacitâncias Que quando eu estou Trabalhando A baixa frequência Elas são desprezíveis Elas deixam de ser desprezíveis E passam a formar Outros circuitos A lei de homem Não funcionou Não Não Você só tem que aplicar Ela Dentro do contexto E adequadamente Tá certo Então a primeira lei de homem Essa A gente não pode esquecer V igual a RI Tá certo Ela apenas diz Que para materiais ômicos Né Naquilo que eu estava falando Enquanto o material É ômico E no comprimento Uma dica É Parece até Mas Se Se A velocidade Da luz É uma questão Para você Então Ela vai deixar De ser Vai ser válida Tá certo E a segunda lei de homem A segunda lei de homem Ela é Interessante Ela Ela diz que o material Material Ele Ele vai Apresentar Maior ou menor Resistividade Em funções Das suas dimensões E do material O que quer dizer isso? Se eu Aumento o tamanho Do meu material Por exemplo O comprimento Do meu material A resistência Aumenta Tá Se eu aumento A seção do material Mantendo todo o resto Constante A minha resistência Elétrica Diminui Se eu pego É Um Cilindro De ouro Eu vou ter Uma determinada Resistência Elétrica Né Eu vou medir Uma determinada Resistência elétrica Que é Macroscópico Isso E se eu Trocar de material E colocar O mesmo volume De vidro A minha Resistência elétrica Vai ser muito maior Tá certo? Então existe uma relação É É Sendo bem Claro Que é muito Anterior Às pessoas Saberem O que era Eletricidade Porque Elétron Gente Isso é 1830 1820 Tá É É É Modelo atômico Essas coisas são Muito tempo Depois Né Na verdade São esses Experimentos Que nos permitiu É Ter uma concepção Na matéria Que é o que a gente Tem hoje em dia Não de átomo De átomo A gente sabe que Os gregos Antigos lá Já falavam de átomos Era De arrepiar Quando você lê Um texto Dos Dos atomistas Porque os caras Aparentemente Eles conseguiram Intuir Até A mecânica Quântica E de verdade Não essa mecânica Quântica Fajuta Que a gente Tem hoje em dia Na Na propaganda De cristais Quânticos Outras coisas Tá certo? Mas por que Que eu tô insistindo Um pouquinho nisso? Eu tô insistindo Um pouquinho nisso Porque É Uma coisa Que eu acho Que engenheiros Nunca ouviram Falar É que Por que Que A Lei de Ohm Funciona? Porque se você pensar bem Quando Que nem a água Se você Aplica Um Pegar um elétron E aplicar uma diferença De potencial Por causa Até Até As forças Tá? E quando você Aplica Um Um Determinado Potencial Elétrico No metal O que vai acontecer É que os elétrons De valência Os elétrons Que estão livres Que formam Tipo um gás Um gás de ferro Nesse metal Eles vão ser acelerados Eles vão ser acelerados E eles vão ser acelerados E isso Não segue Não é linear Porém O que vai acontecer? Você tem uma distribuição De íons No metal Que é Para um determinado Material É Cristalino É Igualmente Espaçado Então você vai Esse elétron Vai ser acelerado E pum Vão batendo um íon E o íon É muito mais gordo Muito mais pesado Então A energia cinética Do elétron Vai ser trocada Para o teu íon E esse Ele vai perder Essa energia cinética E o que vai acontecer De novo? Ele vai ficar Ele pode Ter a velocidade Em outra direção E vai ser novamente Acelerado Pelo Pelo campo elétrico Então ele vai de novo E pum Vai bater Então o que vai acontecer É que Para um material Que é igualmente espaçado Você vai ter Uma velocidade média Associada A essa distância média Né? Então essa distância média Que chama Um nome curioso De tempo de relaxação Ela vai te dar Né? Um tempo de aceleração E dar uma velocidade final Para o ensemble A gente está falando De No metal A gente está falando De Dez a vinte e três Elétrons Tá certo? Não são números Muito grandes Então essa velocidade média Depende do que? Depende da carga Depende do campo elétrico Né? E desse Tempo de relaxação Que é uma característica Do teu material Em princípio do teu material E claro Depende da massa Da partícula também Então o que a gente tem Gente É que A gente tem uma nuvem Que ela é acelerada Numa determinada direção Mas ela fica Se chocando E se chocar É bem interessante Porque ele explica Inclusive Por que que Por efeito joule O material esquenta Porque a energia cinética Das partículas Dos elétrons Sendo acelerados É trocada com o íon E ele Essa energia não desaparece Isso provoca Né? Uma energia cinética Do íon Então O material como um todo Ele adquire Ele troca essa energia Na forma de calor Então Isso explica O efeito joule Então se a gente tem Uma 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 determinada Corrente Sendo acelerada Numa determinada direção Com uma velocidade média A gente pode falar Numa densidade De corrente Que vai depender do que? Do número de elétrons Da carga dos elétrons E dessa velocidade Só que essa velocidade Ela depende apenas De constantes Né? Da massa Que é É a massa do elétron É uma constante A carga do elétron É uma constante Né? Do número de elétrons Que depende do material E Do tempo de relaxação Tudo isso aqui Isso aqui É uma constante só E essa constante A gente chama de Resistividade elétrica E é uma propriedade É uma propriedade intrínseca Do material Então se eu medir o ouro Eu vou ter uma Determinada condutividade E se eu medir o cobre Eu vou ter outra condutividade Então esse modelo Esse é um modelo de 1905 É um dos primeiros modelos Microscópicos Que explicavam o modelo macroscópico E eu não entendo Por que ele não é explicado Nos cursos de engenharia Porque esse é o modelo Que explica Ah, Geraldo Ele não leva em consideração O spin Esse modelo, claro Como todos os modelos Ele acaba tendo Uma evolução Um progresso E aí À medida que você Leva em consideração Outros efeitos Você Permite descrever melhor Os fenômenos Permite descrever O efeito Hall Permite descrever Variações De temperatura Do coeficiente de resistividade Com a temperatura Então isso é muito interessante Porque primeiro Nos dá as noção Ah, Geraldo Esse não é funcional Primeiro que Didaticamente É bastante funcional Porque agora A gente já pode falar Já pode entender O que é resistividade elétrica Já pode entender O efeito Joule Já pode entender A resistência E tal como Eu coloquei E espero que vocês Tenham lido Naquele nosso Papers Do Azimov Naquele Texto do Azimov Está errado O modelo de Drude Não Para algumas aplicações Você não quer complicar as coisas Para algumas aplicações O modelo de Drude Serve perfeitamente Se você quiser sofisticar Você tem que colocar Mais parâmetros Dentro da tua equação E se é um fenômeno De quarta Quinta ordem Dependendo Não vale a pena Você complicar as coisas E é o que o Azimov fala Se você quer Construir uma casa Você não vai levar Em consideração A curvatura da terra Mas se você quer Construir Uma estrada Uma trajetória Entre avião Entre dois países Você tem que levar Isso em consideração Está certo? Então outra coisa Importante Que a gente tem que lembrar São duas Leis Que são Fundamentais E essa Os físicos Acabam esquecendo Uma vez eu estava Numa escola Na Suíça Sobre transporte Em materiais mesoscópicos E aí O pesquisador Que era um cara Muito fera Ele falou Olha A gente tem que reaprender Com os elétrons A conservação da carga E com os engenheiros A conservação da carga O que quer dizer isso? Às vezes Em sistemas Mesoscópicos Mas os sistemas Mesoscópicos É uma coisa que Guarda dimensões Macroscópicas Mas tem Propriedades Quânticas Macroscópicas Então essa Faixa de transição Sempre é um problema Nos modelos Em geral Mas é desafiador E isso acaba Nos permitindo Construir coisas novas Nos modelos Então A primeira lei A lei das correntes É o seguinte E é intuitiva Todas as correntes Que chegam No nosso Eu tenho um circuito elétrico E tenho vários braços Chegando num determinado ponto O somatório Das correntes Que entra Tem que ser igual Ao somatório Das correntes Que sai Claro né gente Se eu tenho um cano Se eu tenho um cano Uma bifurcação Eu posso ter vários elementos Eu posso ter vários elementos Resistores Capacitores Indutores Instantaneamente O somatório Das tensões Também é nu Então se eu tenho Então se eu tenho Uma bateria E estar ligado Numa resistência E eu somo A diferença de potencial Na bateria Mais A corrente Que passa No meu Resistor Por exemplo Vez o resistor E o somatório Disso Tem que dar zero Sempre Então se eu tenho Essa bateria Isso aqui É um circuito Fechado Então esse circuito Aqui Também é nulo Então Pode ter outras correntes Passando no circuito Sim Mas isso vai afetar A corrente total Passando no resistor E aí a gente Parte da arte De se entender Circuitos É isso E eu não vou Sendo muito chato Isso É apenas Para a gente Entender Vale a pena Relembrar isso E vocês já fizeram Isso inclusive No segundo grau Eu só estou relembrando Isso aqui É uma coisa útil É um daqueles Cálculos Úteis Para a gente Relembrar Se funciona Às vezes Kirchhoff Se eu tenho Um divisor De tensão O que é um divisor De tensão Eu tenho dois Resistores E eu quero Atenuar Eu tenho uma Atenua E isso Para o Arduino É muito interessante Porque às vezes Você tem Cinco volts Se quer ligar Ele Num semóis Aí você tem Que Atenuar A tensão Então o que Que você faz Você coloca Um divisor Dois resistores Você sabe Que a corrente Que está passando Nele Vai ser igual Né Pensando Apenas Isso aqui É impedância alta Eu estou pensando Nessa parte Do ciclo A corrente A corrente total Que passa Nesses dois Elementos Vai ser Igual A tensão De entrada Que eu estou Colocando Dividido Pela soma Dos resistores Isso é o lado Segundo grau Então a corrente Nossa aqui é igual A R1 Vim R1 mais R2 Tá E Se eu quero saber Qual é a tensão Que tem em cima Desse resistor Aqui Essa tensão Que tem em cima Desse resistor Aqui O que vai ser Vai ser Essa corrente Que eu tenho aqui Multiplicada Por esse resistor Então Esse aqui É o meu Vout Isso aqui É muito útil Gente Porque num circuito Ele pode ser Muito complexo Mas a gente Pode dividir Ele em caixinhas Né Colocar tudo Lá dentro E ele ficar Aqui eu estou Botando só Dois elementos Mas eu podia Ter cinquenta elementos Cem elementos E aí eu Encapsulo isso Num Numa Numa Resultante Né E aí eu posso Descrever Esse carinha aqui Como uma caixinha Preta Tá Que a gente pode Chamar de quadripolo Dipolo Dependendo do número De polos Que tem Tá Em que Essa caixinha Preta Ela Ela Se transforma Num lego Pra mim Tá certo Ah Eu estou Precisando De uma Tensão Pra Que o O meu Elemento O sensor Funcione Mas a Tensão Dele É Dois volts Cinco volts Três volts Cada elemento Ele pode A gente vai Conversar um pouquinho Sobre isso E ela pode Ter uma Tensão Diferente Porque depende Da É Da física Constitutiva Do meu material Vou explicar Daqui a pouco Mas seguindo Algumas regras Eu posso Transformar Isso aqui Numa caixinha Preta E eu gosto Disso Porque Eu simplifico A minha vida Às vezes É uma coisa Que pode estar Muito complexa É isso aqui É equivalente Se seguir Determinadas Regras É equivalente Na maioria das vezes Estores, capacitores e indutores Seguem Então Não Estores, capacitores e indutores Servem sempre Quando não segue Quando eu coloco um transistor Uma fonte Controlada E aí Essas regras Elas têm que ser adaptadas Mas Isso de qualquer maneira Serve para Facilitar a minha vida Para entender Esses circuitos Só para acabar agora Uma outra coisa Que serve para esses circuitos Também É que Se eles são lineares Resistores Notores, capacitores Na fonte O que vai acontecer É que eu posso Encapsular tudo isso Numa outra caixinha Mesmo que ele tenha Elementos Ativos Que gerem energia Nem tudo gera energia O capacitor armazena energia Até pode ter energia lá Mas em algum momento Eu tive que colocar E em algum momento Ela vai sair Então baterias É outra coisa Ela vai me fornecer Energia para o circuito Ela me transforma Em energia química Mecânica Solar Em energia elétrica E coloca no meu circuito Ela tem um status Um pouquinho diferente Eu posso Se eu tenho Uma probe De pH Por exemplo Na verdade Uma probe de pH É uma coisa Uma reação química Mais contatos elétricos Porém Porém Eu posso Encapsular isso E transformar isso Numa caixinha preta E essa caixinha preta Ela Não importa o que tem Dentro dela Apenas olhando Os parâmetros Os parâmetros Macroscópicos externos Eu posso Transformar ela Numa fonte De resistência E numa fonte De tensão Quando a gente Faz isso A gente Diz que a gente Transformou ela Num equivalente Um equivalente De Tevenan E A gente Pode fazer O simétrico Disso É que Transforma ela Num equivalente De Norton Qual a diferença? No equivalente De Tevenan Eu tenho Uma fonte De tensão E uma resistência Elétrica Em série E no equivalente De Norton Eu tenho Uma fonte De corrente E uma resistência Em paralelo E eu estou Dizendo que Elas São equivalentes Ou seja Depois que eu Encapsulei Eu não posso Distinguir mais Uma da outra Elas são Matematicamente Equivalentes E não importa isso Quando é que eu Escolho uma E quando eu Escolho outra É uma questão De conveniência No meu cálculo E vocês Quando tiverem Enfrentar os problemas Diz vocês vão ver Que é conveniente Às vezes usar O equivalente De Tevenan Quando é interessante Ou usar o Telegal de Norton Quando é interessante Só que isso Consegue me prever Coisas Se eu Por exemplo Colocar Uma probe De PH Num Amplificador Com baixa Impedância De entrada O que vai acontecer É que você Não vai medir Ah eu posso Usar o meu Voltímetro Para Medir uma fonte De PH Não Não vai funcionar Mas poxa Como é Eu só escolhi Um outro amplificador E funcionou É Não dá para a gente Explicar isso No nosso Pequeno curso Mas isso tem a ver Com Esse modelo aqui E o fato Dessa resistência Aqui Ser uma resistência Muito alta E aí A transferência De energia Do teu sensor Do teu PH Do teu sensor De PH Para o teu Amplificador Precisaria levar Isso em consideração E por isso Que a gente tem Que entender Casamento De impedância É para isso Que faz A gente É É É o cerne Desse curso Nós temos que entender O que a gente está fazendo As ferramentas estão aí A gente apenas tem que saber Como usá-las O que é uma fonte de tensão O que é uma fonte de corrente Geraldo Olha só Aqui no meu circuito Eu tenho uma fonte de tensão Uma fonte Eu tenho 7805 Que é um regulador de tensão O que é um regulador de tensão O regulador de tensão faz É Ele varia A corrente De modo A ter uma tensão constante O que é uma fonte de corrente Uma fonte de corrente Tá É uma fonte Que varia a tensão Para manter a corrente constante Tá E tudo isso tem limite Limite de frequência A gente vai falar um pouquinho Sobre controle Né Mas isso Que a gente O que são esses elementos Na prática Né Ah Uma pilha Ah Uma pilha E o que acontece é o seguinte Ela tem Uma reação química Mas ela é tão É Contínua Que a gente considera ela Uma fonte de tensão Contínua Tá certo Tá Então aqui Eu já estou começando A entrar o seguinte O que a gente vai querer mostrar hoje A gente está mostrando isso aqui Porque eu vou querer É Eu quero Eu quero de certa maneira Produzir uma ação Quero que vocês se divirtam Pegando lá o O Arduino Ou a simulação do Arduino Conectando os elementos E diga Olha só Eu posso aqui fazer o meu Transmissor Morse Porque eu posso pegar um LED Colocar um nível de tensão nele Né E ele vai acender E apagar E eu vou poder colocar isso Em tempos Programáveis E isso ele vai poder Fazer aquela minha transmissão E eu vou ficar super feliz Tá Vou abrir uma cerveja Por causa disso Então O que o nosso LED vai fazer Eu vou aplicar uma tensão nele Né Uma tensão nele Com a corrente adequada Vai produzir uma determinada emissão de luz LEDs são isso Né São diodos Construídos de tal maneira Que quando você passa Uma corrente elétrica nele Eles citam Determinados Elétrons Que estão Em órbita Né Os materiais Nas junções E isso produz fluxo Tá Então Que Para nós Basta dizer o seguinte Se eu Se eu Conectar Essa minha fonte De tensão Ela Ele vai acender É É assim que fazia lá Nosso modelo telegráfico Só que em vez de fazer isso Com uma chave mecânica A gente vai fazer isso Com uma chave Eletrônica Uma chave de estado sólido Né O meu computador agora Ele tem condições De Numa determinada Programação Eu dizer pra ele Que ele tá ligado Que ele tá desligado Isso quer dizer Que ele tá conduzindo Que ele tá conduzindo Isso quer dizer Que a chave tá abrindo Ou não tá abrindo Isso quer dizer Que tem alta impedância Ou tem baixa impedância Então isso aqui permite Que eu Acenda E apague O meu LED Então na verdade É isso que a gente Tá fazendo Mas a implementação Disso é dessa maneira Essa Porte Que a gente vai Chamar de Pio É uma coisa Programável É uma porta De saída digital Eu posso Fazer isso Pra ligar um LED Eu posso fazer isso Pra ligar e desligar Um relé também Um forno Um ar-condicionado Né Esse aqui é um dos Um dos tipos de controles Mais básicos Que a gente tem É um tipo de controle Que a gente chama de On-off Tá Quando a gente quer Que ele atue A gente liga Quando a gente tá Se a gente tem Uma determinada temperatura Baixou a temperatura Eu quero ligar O meu aquecedor Aí eu aplico ele E começa a subir A temperatura Aí quando chega Um determinado nível Eu digo Ah Já tá bom Aí ele desliga Aí começa a baixar Esse é um tipo de controle Que a gente vai Falar um pouquinho amanhã Se der tempo Tá Então Esse Esse dispositivo Que eu disse Que é um transistor Na verdade Ele tá ligado Dentro de uma Estrutura Que é um pouco Mais complexa Que no nosso curso Não dá pra saber Mas a gente Apenas precisa entender Que quando eu dou Nível lógico Alto ou baixo Eu tô na verdade Permitindo ou não Que corrente Passe ou não Pelo meu LED Lá dentro Eu tenho os transistores E tenho Um circuito Que são Bastante complexos Mas No fundo das contas O que a gente quer A gente aplica Uma determinada tensão Uma determinada resistência Ou Eu aplico isso aqui Pra ground E a corrente Passa nesse sentido Ou eu uso ele Ele como uma fonte E a gente tem Que se preocupar Com o que? Com a capacidade Que ele tem De fornecer Essas correntes Ah, eu botei Cinco volts O meu eletroíma Não funcionou Não Mas talvez Se você ligar O eletroíma Num relé E esse relé Estiver Num atuador Que controle Correntes mais altas Você consiga Atuar O teu eletroíma Entendeu? Então Existe Um bom senso Aí De Principalmente Pra um físico Que deve ter Um engenheiro Que deve ter É que Não tem almoço grátis Eu estou fazendo Uma ação Isso vai Corresponder A uma determinada Energia Que eu tenho Que investir Nesse processo Então Como eu mostrei Ontem O Arduino Ele tem Nas opções Dele Eu falei Que ele pode Ter Saída Ele pode Ter entrada Analógica Mas uma das coisas Que ele tem É um conjunto De De pinos Que Permitem Que eu Individualmente Eu coloque Um sinal Ativo Ou Negativo Nele Ativo Ou zero 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 Ou um Nele Então Esses pininhos Aqui São os que A gente pode Usar A gente pode Usar Outros Sim Esses aqui Por exemplo São pra Comunicação Serial Parecido Com aquele RS232 O que Que não É um RS232 Esses carinhas Aqui Eles também Funcionam De zero A cinco Volt Se eu Quisar Ligar Ele No RS232 Eu tenho Que comprar Uma Baratinha Um Circuito Integrado Max Qualquer Coisa Que Eu vou Colocar Um Nível De Tensão Zero Cinco Nele E dentro Dele Ele inclusive Gera Tensões Mais Altas Transforma Tensões Em baixa Em tensões Altas Isso A gente pode Fazer Tentar Gerando Energia De certa Maneira A gente Pode Ter Efeitos De Amplificação Dependendo Da Configuração De Circuitos Ativos Circuitos Ativos Aqueles Que Tem Ponte Então A gente Vai Usar Isso Aqui E Como Nós Vamos Fazer Isso Geraldo Se eu Ligar Um LED Vai Funcionar Gente Você Corre Sério Risco De Queimar O Teu Dispositivo Porque O que Acontece É Que O Teu Disposto Dispositivo Ele É Um Dispositivo Real Aí A gente Está Vindo Para O Mundo Real Que Eu Acho Legal A gente Vai Fazer Vocês Vão Fazer Isso Por Simulação Mas O Mundo Real É Muito Mais Divertido A gente Queima O Dedo Sente O Cheiro Da Solda O Que Tem Dentro Dele É Um Semicondutor Que No Caso A A Nem Vai Se Preocupar Com Que É Dentro Agora Tá Mas Esse Semicondutor Ele Acaba Sendo Representado Por Uma Curva Característica Ledes Em Geral Ele Tem Essa Propriedade Ele Conduz Num Lado E Ele Não Conduz Do Outro Só Que Esse LED Aqui É Fabricado De Uma Maneira Diferente Em Geral Você Quer Que Essa Tensão Que Trabalha Aqui Seja A Menor Possível Então Ledes De Silício Em Geral Eles Têm Uma Barreira De Potencial Aí Procura Na Internet Vocês Já Viram Isso Mas Sempre Vamos Lembrar De 07 Volts Germânia 03 Volts Por Que Porque Os Elementos Constitutivos Disso É Toda Uma Matéria Condensada Ashcroft Kittel Para Explicar Como Você Constrói Esses Dispositivos Mas A partir Do Momento Que Você Tem Um Dispositivo O Vai Acontecer É Que Eu Tenho Uma Barreira De Potencial Acima Dela Eu Tenho Uma Corrente Está Se Eu Aplico Muita Corrente Eu Queimo Aliás Gente Isso É Uma Boa Regra Tudo Se Eu Aplicar Muita Corrente Queima Tá Então Se Você Botar O Devo Da Tomada Vai Aplicar Muita Corrente Vai Doer Certo Então A Mesma Coisa Serve Para Os Dispositivos Se Vai Ter Uma Faixa No Sentido Que 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 Se Você Aplicar Na Faixa Operacional Região Né Em Que Você Pode Atuar Né Isso Não É O Caminho Do Meio Não É No Meio Não É Aristotélio Tá Você Apenas Tem Que Entender A Corrente Então Aqui Você Como Todo Diodo Você Tá Vendo Aqui Aqui Ele Quebra E Aqui Ele Quebra Então Onde Ele Quebra A gente Não Vai Mais Considerar Aqui Ele Não Conduz Ou Conduz Muito Pouquinho Porque Todo Isso É Outra Coisa Tudo Que O Ser Humano Faz Tem Uma Faixa De Tolerância De Falabilidade Por Isso Que No Zero Um A Gente Não Diz Que É Cinco Volts Zero Volts A Gente Diz Que É Acima De Três E Abaixo De Dois Porque Se Não Gente Se Você For Muito Radical Não Funciona Entendeu Então Aqui Tem Uma Corrente Que A Tem Um Certo Nível De Tensão De Polarização Direta Que Ele Não Conduz E Tem Uma Zona Que Quando Eu Aplicar Essa Tensão Ele Vai Passar Esse Tal Os Elétrons E Ele Vai Acender Então O Que Você Quer Fazer É Aplicar Uma Corrente Nessa Região Aqui Bom Senso Você Não Vai Aplicar Ela Muito Na Fronteira Do Destruir Porque Se Você Fizer Isso Qualquer Engano Que Você Tem Babal Você Nem Vai Aplicar Na Uma Frequência Numa Tensão Muito Baixa Porque A Iluminância De A Iluminância Dele Depende Da Corrente Que Você Está Passando Então Você Quer Que Funcione Nessa Faixa Entre 2,5 E 3,7 E Que Seja Um Poder Subjetivo De Decisão Eu Posso Dizer Eu Quero Que Seja No Meio Da Faixa Porque Eu Posso Ter Variações De Tensão Da Minha Fonte Essas Coisas Não Dá Até Para A gente Falar Agora Mas Você Tenta Trabalhar Numa Zona De Segurança Nem Muito Alto Nem Muito Baixo Então A Questão É Qual É Essa Zona Aqui Então Essa Zona De Essa Zona A gente Pode Calcular Por Que Aí Eu Vou Botar Aquele Nosso Divisor De Tensão Lá Eu Tenho Um Certo Nível De Tensão Que A gente Vai Dizer Que É 5 Volts Então Eu Posso É O que Eu Tenho Que Fazer Eu Sei Qual É A Tensão Que Eu Quero Colocar No Meu Dispositivo Que Seja Por Exemplo 2 Volts Por Que Isso Tá Vendo Isso Aqui É Fatos Da Vida Eu Não Poderia Fazer Todos Os Meus Componentes Funcionarem Exatamente Na Mesma Corrente Sim Só Que Isso Seria Muito Caro Na Verdade Se Para os Processos Tecnológicos Você Otimiza Os Processos Para Barat E Acuso Se Você Usar Um Determinado LED Vermelho Você Vai Ter Essa Curva Isso Às Vezes Pode Variar De Fabricante Para Fabricante Então Sempre Que Você Vai Ligar Um Você Vai Olhar Car Característica De Uma Corrente Mínima Uma Corrente Máxima E Eles São Até Legais Uma Corrente Típica É Você Escolhe O Típico Então Você Vai Escolher Qual É O Nível De Tensão E Corrente Que Você Vai Trabalhar Para Ter A Luminância Que Você Quer A Partir Do Momento Que Você Escolheu Isso A Minha Corrente Tem Que Ser Da Ordem Nós Vamos Escolher Qual É O Nível De Tensão E Qual É O Resistor Que Eu Tenho Que Colocar No Nível De Tensão Para Ter Essa Corrente Então Eu Sei Que Isso Tem Em Torno De 2 Volts Para Facilitar Os Cálculos Então Eu Vou Escolher O Meu RS De Maneira A Ele Ter Uma Corrente Típica De 30 Miliampere Entende Então Aqui E A Nossa Equação Aqui Ela Já Está Definida A Minha Corrente A Minha Tensão De Operação Eu Tiro Do Meu Manual E A Tensão De Citação Eu Vou Tirar Do Meu Circuito Pode Ser TTL Pode Ser CMOS Ou Posso Sair De Um Driver Alguma Outra Coisa E Aí Eu Vou Dimensionar O Meu Resistor De Maneira A Produzir Essa Variação De Corrente Tá Certo E Quando Eu Tiver No Nível Lógico 1 Eu Vou Ter 5 Volts E Vai Estar Atuando No LED Ele Vai Estar Acendendo E Quando Eu Estiver No Nível Lógico Zero Ele Vai Estar Desligado Certo Geraldo Por Que Você Está Fazendo Isso Porque Isso É Um Protótipo Gente Isso Pode Não Ser Um LED Todo Teu Todo Teu Elemento Sensor Ele Vai Ter Uma Uma Região De Polarização Uma Região Em que Ele Trabalha Confortavelmente A Gente Também Né Então A A Gente Tem Que Estar Bem Alimentado Tem Que Estar Feliz Em boa Temperatura Então Se Você Coloca A Corrente Adequada Nele Ele Vai Fazer O Que Você Quer Da Onde Vem Isso Vem Isso Do Data Sheet Vem Isso Dos Manuais Então A Polarização Do Teu Elemento Transdutor Que Pode Ser Um Atuador Ou Um Sensor No Caso Aquele É Um Sensor Vocês Vão Ver Que LEDs Inclusive Eles Podem Funcionar Também Como Elemento Sensores Como Detetores De Luz Olha Que Legal Tá Certo Mas Muitas Vezes O que Você Quer É Que Você Otimiza O Teu Envólucro O Teu Encapsulamento Os Teus Contatos Para Uma Determinada Função Tá Certo Então A Proposta É Em Princípio Agora Nós Teríamos Como Dimensionar Esse resistor Pô Geraldo Mas Quando Eu Vejo Os Circuitos Eles São Muito Mais Complexos Sim Pois É Isso É Só Para Dar Gostinho Gente As Vezes O Nível De Tensão É Muito Baixo Eu Tenho Que Colocar Um Amplificador Para Amplificar Esse Sinal Basta Amplificar Não Gente Se Eu Tenho Um Elemento Sensor Por Exemplo Que É Importante Vocês Lembrarem É Uma Coisa Chamada Relação Sinal Ruído Porque Ruído Tem Sempre Erro Tem Sempre Ruído Tem Sempre Se Você Amplifica Um Sinal Você Multiplica Por Um Fator Você Multiplica Tanto O Sinal Quanto O Ruído Então Não Não Apenas Uma Questão De Botar Amplificadores Então É Uma Questão De Escolher A Faixa Operacional Do Que Você Está Trabalhando Ah Mas Eu Para Para Sensibilidade Que Eu Quero Esse Sensor Ele Não Tem A Variação E Eu Não Tenho Um Conversor Analógico Digital Suficiente Para Extrair Informação Que Eu Quero Aí A gente Tem Que Procurar Outro Por Isso Que A gente Paga Mais Caro Por Isso Que A gente Ganha Nobel Também Porque A gente Encontra No Que É Um Lego Quando Você A Ler Você A A O Fonema Ligado A Letra A Letra B Letra C A Junção Das Letras Em Palavras Mas Isso A gente Faz O Escritor O Que Eu Estou Dizendo Para Você Agora É Que Nós Podemos Começar A Ler E Interpretar Esses Circuitos E Em Uma Determinada Medida Escolher Esses Circuitos Apreciar Isso Usar Isso Para Aquilo Que A Não Precisa Ser Especialista Em Eletrônica Para Conceber Circuitos Para Aquisição Dos Dados Então Eu falei Para Vocês Olha O que O Programinha Agora Vai Fazer Eu Vou Vou Dizer Para Ele Tem Um Pino Isso Aqui Da Biblioteca Do Próprio Arduino Tá Eu Eu Tenho Um LED Que Eu Tenho Ah Tem Isso Que Legal Porque Eu Tenho Um LED Que Está Definido Dentro Dele Eu Defino Ele Como Output E Se Eu Escrevo Nesse Nessa Posição Da Função LED Built In High Ele Vai Acender Eu Espero Um Determinado Tempo Isso Aqui Em Mil Segundos Então Eu Estou Esperando Um Segundo E Depois Eu Escrevo Baixo Zero Ele Vai Apagar E Aí Ele Vai Estar Acendendo E Apagando Isso Aqui É um Pisca Pisca Caro Quero Não Se Eu Altero Esses Tempos Esses Períodos De Maneira Conveniente Aí A gente Pode Fazer O Nosso Morse Luminoso Tá Certo Foi O Roberto Inclusive Que Falou Mas Era Minha Intenção Mostrar Esse Aqui Gente É Um Site Gratuito Que Tem Para Vocês Que Vocês Podem Ir Lá E Testar Isso Que A gente Tá Falando Tá Certo Nesse Site Você Só Tem Que Ele É De Graça Então Literalmente Você Tem Os Elementos Constitutivos Você Tem O LED Tem O Resistor Né Ele É Legal Ele É Didático Porque Inclusive Ele Tem Uma Protoboard Protoboard Para Quem Nunca Viu Já Devem Ter Visto Mas É Um Dispositivo Para Você Montar Protótipos Protótipos Cara Quer Fazer Dissertação Protoboard Vai Se Dá Muito Mal Entendeu Mas Para Botar Protótipos É Muito Legal Porque Você Faz A Experiência Sem Precisar Fazer Uma Coisa Dispositiva Que Às Vezes Demanda Material Custos E Instrumentos Que Não São Acessíveis Mas O Que Ele Faz É Você Esse 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 Protoboard Ele Buraquinhos Aqui Eles São Contatos Elétricos Mecânicos Se Você Espeta O Lead Do Teu Fio Ele Fica Preso E Faz Um Contato Elétrico Então Esses Aqui São Contatos Em Comum Esses Aqui São Contatos Em Comum Essa Linha Aqui É Em Comum E Essa Linha Aqui É Em Comum Então Se Eu Quero Por Exemplo Conectar O Meu Circuito O Eu Faço Em Geral É Eu Escolho Essas Duas Linhas Aqui Para Ser Mais Usadas Para Ser Alimentação E Terra Nada Funciona De Graça Se Você Não Está Alimentando O Teu Circuito Ele Não Vai Funcionar Detalhe Que O Jaime Me Lembrou Hoje Em Dia Inclusive O Arduino Ele Pode Funcionar Sem Estar Ligado Ao Computador Ele É Um Micro Computador É De Onde É Que Vem A Alimentação Dele A Alimentação Dele Vem Pelo USB Tá Então USB Quando Você Conecta USB Você Liga O Teu Circuito Se Você Quiser Que Ele Continue Ligado Você Tenha Um Plug De Alimentação Que É Um Daqueles Plug Que Você Coloca Alimentação E Ele Tem Um Regulador Interno Para Transformar Isso De 9 Volts Para 5 Volts Por Exemplo Você Pode Botar Uma Bateria Aqui E Ele Pode Ele Ficar Piscando Sozinho Tá A vantagem De Você Ter USB Que Você Inclusive Você Pode Mandar Comandos Pelo Teclado Você Manda Um Código Para Ele Trabalhando Num Mode Rate Que Você Programou Ele Então Quando Você Criar Um Canal De Comunicação No Teu Interface Que Pode Ser A Própria Ideia Do Arduino Ou Pode Ser Um Programa Você Pode Ter Uma Interface Do Programa Em Python C Java E Mandar Você Só Tem Que Saber Qual O Canal De Comunicação Qual É O Mode Rate E Configurar A Porta De Comunicação De Maneira Simétrica Se Tiver Uma Coisa Separada Não Vai Funcionar Então A Partir Desse Momento Que Eu Liguei A Alimentação Agora Eu Posso Conectar A Minha Escolher Uma Das Portas No Meu LED Eu Coloco O Meu Resistor Insere Né Eu Estou Ligando Uma Das Patinhas Aqui Esse Aqui É O Meu Fio Eu Posso Até Escolher As Coisas Aqui Eu Estou Ligando O Meu LED Ao Resistor Tem Que Verificar Que Os LEDs Eles Têm Polaridade Né Você Pode Polarizar Ele Diretamente Ou Inversamente Então Respeitando Isso Você Pode Ligar Isso Aqui Na Massa Então A partir Do Momento Que Você Enviar O Código Ele Vai Ativar Ou Não Essa Porta Como Porta De Saída E Isso Aqui Vai Polarizar O Meu Diodo Adequadamente Ou Não Tá Certo Então Aqui A gente Tem Condições De Entender O Que Que Está Acontecendo Quando Eu Conecto O Meu Dispositivo Né Meu Transdutor Por Que Que Ele Um Transdutor Porque Ele Transforma Energia Elétrica Em Energia Luminosa Ele Transforma Energia Tá No Nosso Contexto Ele Ele Codifica Informação Né A Informação Pode Ser Ligar E Desligar A Informação Pode Ser A Letra A Tá Certo Então Aqui A Gente Tem O Nosso Dispositivo Funcionando Tá Certo Alguma Pergunta Gente Eu Tô Falando Muito Espero Que Vocês Estão Entendendo Alguma Coisa Três Minutos Pra Respirar Alguma Pergunta Rápido Tô Carente Alô Falando Uma Coca-Cola Vocês Ainda Tão Aí Jaime Eu Tô Aqui Não Vou Colocar Alimentação Porque Hoje Em Dia Na Verdade Dependendo Do USB Onde Você Tá Conectado Você Tem Menos Problemas Porque Existem USB Portas USB Que Tem Uma Capacidade De Uma Corrente Maior Inclusive Existe Até O Protocolo Do Power Delivery Que Já Resolve Eu Vi Algumas Placas De Arduino Mesmo Até Falando Que Já Estão Compatíveis Com Esse Protocolo Não São Oficiais Da Iniciativa Arduino Mas A Base É Do Atmega Então Eles Estão Fazendo Essas Placas Assim Para Entre A Se Facilitar Você Pega Um USB C E Facilita A Vida Às vezes Para Fazer Uma Aplicação Que Você Quer Fazer Uma Coisa Remota Assim Às É Último Alguma Outra Pergunta Gente Por Favor Roberto Roberto Foi O Único Que Respondeu Lá O Questionario Que Eu Coloquei Ontem O Pessoal Está Devagar Gente A maioria Das Coisas Que Estou Falando Aqui Para Vocês Todas Elas Você Pode Ter Na Literatura Você Pode Ter Inclusive Em Canais De Vídeo O Que É Privilégio Agora E É Custo Isso Tem Alguém Um Profissional Aqui Para Conversar Com Vocês Ou Seja Vocês Têm Condições De Ter Um Feedback Direto Imediato E Mais Ainda Não Vai Valer Nota Não É Então Esse É O Momento Para Vocês Interagirem Entendeu Então Eu Recomendo Fortemente Que Vocês Leiam Aquele Artigo Que Eu Mostrei Para Vocês É Que A gente Que Vocês Entrem Nesse Site Que Vocês Tentam Tem Os Videozinhos Eu Inclusive Esse Esse Site Aqui Tem Vocês Podem Ir Direto Lá Na Tinker Cad Mas Tem Esse Virtual Arduino Simulation Vem 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 Maiti Que Eles Tem Os Vídeos De Maneira Estruturada Você Pode Ligar Vários Sensores Nele Vários Atuadores E Ele Te Explica Isso Tanto Do Ponto De Vista Da Conexão Quanto Do Ponto De Vista Do Das Conexões Do Harder Das Características Do Software Então Acho Que É Interessante Vocês Darem Uma Olhida Lá E Ele É Didático No Sentido De Que Mesmo Os Elementos Físicos Eles Não São Muito Abstrato Você Vai Ver Um Outro Programa Que Também É Gratuito E Talvez Vale A Pena Investir Se L T Spice Que Ele Do Ponto De Vista De Interface O Sentido Que Você Tem Que Trabalhar Com Símbolos Dele Porém Os Dados Que Você Usa Dele Ele Usa Como Motor Um Software Chamado Spice Esse É Nove Entre Cada Dez Estrelas De Cinema De Simulação De Circunst Eletrônicos Usa Esse Algoritmo E Foi Tese De Um Cara Trinta Anos Atrás Então É Um Software Que Permite Você Fazer Coisas Publicáveis Você Pode Usar Isso E Colocar Na Sua Dissertação Você Pode Simular Um Circuito E As Curvas E Ele Faz Não Só No Regime Do Tempo Mas Ele Faz Análises Espectrais Frequências Então É Interessante A Gente Investir Um Pouquinho De Tempo Nisso Se Nos Interessa O Uso Disso Como Ferramenta Para Entender O Computador No Laboratório Tem Algumas Perguntas Aqui Professor Sim O Primeiro O Torrão Faz Duas Perguntas A Primeira Seria Que Se o Arduino Ele Tem Alguma Memória E Que É Possível Salvar As Medidas Por Exemplo Que Ele Fez Utilizando Arduino Na Memória Interna Do Arduino Aí Ele Dá Exemplo Por Exemplo Ele Faz Um Programa Em Python Que Roda Em Cima Do Arduino E Você Conseguiria Por Exemplo Gravar Os Dados Ali Dentro Diretamente No Arduino Então Existe Um Compilador Para Python Para Arduino Eu Não Uso Nunca Usei Na Verdade O Arduino Em Geral O Default Dele É C E Eu Recomendo Você Fazer Isso Usar C É Simples Não É Complicado Se Você Programa Em Arduino Vai Programar Em C Aliás Linguagem Gente Teve Um Texto De Cara Chamado Humberto Eco Que É Um Ótimo Escritor Ele Fazia Uma Brincadeira Entre Linguagens Sistemas Operacionais E aquelas Guerras Mediovais Sacou Entre Protestantes E Católicos Cada Um Fica Fervoroso Lá Mas O Que Importa É Que As Linguagens São Ferramentas E Ferramentas Elas São De Acordo Com Aplicação Vão Ter Aplicações Em Que É Mais Adequados A Python Porque A Comunidade As Bibliotecas É Demandam Né Então O que Eu faria Para Você Se Você Quer Fazer É Você Ter O Python Como Interface Do Usuário No Teu Computador Né Então Você Tem Um Computador Você Pode Ter Uma Interface Do Usuário Com Janelas Gráficos Em Python Você Comunica Via Serial Com O Arduino O Arduino Tem Memória Tem ROM Que É a memória Que Você Programa Ele Tem RAM Que Aquela Memória Que Você Memória Não Apagável Elétrica Né Só Que Se Você Tem Volume De Dados O Que Eu Te Faria É Existe Um Uma O Arduino É um Lego Na Verdade Existe Um Uma Baratinha Né Que É Uma Plaquinha Que Você Coloca Um SD Card Nele Um Cartão De Memória E Você Conecta Ele No Teu Arduino E Com Em Giga De Memória Tá Então Se Você Quiser Guardar Os Teus Dados No Arduino Normalmente Se Não É Uma Medida Ou Duas Medidas O Que Você Faria É Você Colocaria O SD Card No Arduino E Aí É Muito Complicado Isso Não Existe Naqueles Protocolos Que A gente Falou Existe Um Deles Se 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 Interface Esse Carinha Já Tem Rotinas Para Isso De Abrir Arquivo De Ler Arquivo De Ler Diretório Então Essas Rotinas Já Estão Você Baixa Uma Biblioteca Usa As Rotinas Salva Como Como Estivesse Salvando Um Disco E Depois Você Pode Ou Pegar A Memória E Colocar No Teu Computador Ou Você Transmitir Essas Informações Via USB Entendeu Respondendo A tua Pergunta Tem Memória No Arduino Porém É Muito Limitado Isso Se Você Quer Guardar Dados Não É Custoso A gente Está Falando De O Mais Caro Na verdade É O Cartão De Memória Porque A Interface Custa 20 reais É Uma Coisa Muito Barata E Funciona Sem Dúvida Nenhuma Funciona Como Sugestão Para Essa Aplicação De Python Existem Duas Iniciativas Que Micro Python Que A Ideia É Parecida Com Arduino Só Que Ele É Baseado Principalmente No STM 32 Que É Um Outro Micro Controlador Mas Ele Também Hoje Em dia 32 Ele É Baseado Em Python Linguagem Não Em C Como No Arduino Ele Faz Uma Interface Legal Porque Você Consegue Falar Algumas Coisas De Python Nativo Dentro dele Isso Significa Mas Sabe Jaime É Uma Questão De Cara Você Pode Se você Gosta Muito De Python Você Pode Fazer Isso Mas Não É A Intenção Do Arduino Pelo Menos Sim Claro Você Pode Colocar Por Exemplo Isso Num Raspberry O Raspberry Vem Com O Python Nativo E Vem Com Memória Nativa Aí você Tem É Um Outro Patamar A A Menos Que Você Diga Tem Uma Vantagem Muito Grande Usar Porque Uma Das Vantagens De Usar As Bibliotecas Convencionais É Que Tem Muita Coisa Que Já Vem Funcionando Então Se Você Quiser Ligar Um Sensor De Temperatura Um Sensor De Pressão Um Sensor De Alguns Algumas Interfaces Não Convencionais Você Vai Ver Que Essas Bibliotecas Elas Já São Diretamente Disponíveis Em Ser E tem Uma Comunidade Grande Usando E Isso Muda Claro Pode Ser Que No Futuro Tudo Desapareça E A Gente Tenha Coisas Novas Inclusive Eu Estou Velho Então Mas A Minha Recomendação É César O Que É De César O O Arduino É Muito Simples É Muito Funcional Vale A Pena Investir Eu Só Estou Dando Como Iniciativa Porque Foi uma Coisa Que Eu Procurei É Um Outro Patamar Mas Tem Que Lembrar Igual O Pessoal Falar Algumas Pessoas Já vir Raspberry Pi Como Ser O Melhor Do Que O Arduino Não Igual O Senhor Falou Depende Da Mais Útil Né Com Certeza Com Certeza Né É Isso Aqui Por Exemplo É Uma Outra É Uma Outra Filosofia Aquilo Que Eu Mostrei Para Vocês Que É Do Arduino Né Inclusive Arduino Raspberry Até Algum Tempo Atrás Havia Um Certo Preconceito Da Comunidade Porque Dizia Poxa Eu Vou Fazer O Meu Projeto Com Um Brinquedo Com Arduino Nós Temos Mais Duas Perguntas Aqui Só Para Paciente Tá Mas Deixa Eu Acabar Isso Aqui É Um Dispositivo Da National Instruments Vocês Vão Ver Que Nos Laboratórios Né Vocês Têm Várias Ferramentas Que Estão Aí No Mercado Há Muito Tempo Um Dos Fabricantes Mais Consolidados É A National Instruments Né Inclusive Porque Eles Fazem Automação Industrial Então É Um Mercado Principalmente Para o pessoal De engenharia Muito Grande Muito De Automação É Feito Com Eles É Muito Caro Né Então É Muito Caro No Sentido De Que O próprio Compilador Do LabVille Que É A Linguagem Mais Usada Pela National A National Permite Você Linkar Com Pascal Linkar Com Python Linkar Com C Com Assembler Então Eles Têm Essa Filosofia Porém Eles Têm Uma Linguagem Própria E Aquilo Que A Gente Fez Em C Eles Aqui Eles Fazem Numa Linguagem Gráfica Essa Essa Linguagem Gráfica Quer dizer O Seguinte Aquele While Uma Rotina De Loop É Uma Caixinha Essa Caixinha Tem Inclusive Por Default Um Contador E Aqui De Incremento Ou seja Toda vez O Contador Então Essa Caixinha Aqui Eu Posso Dentro Dela Colocar Uma Outra Caixinha Que É Um Delay Então O que Vai Acontecer É Eu Vou Por Exemplo Colocar Um Niveológico 1 Na Minha Variável De Controle Numa Rotina Que Faz Aquilo Que A 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 Ativa O Meu Pininho Aqui Do LabVue Aqui Da Minha Interface Rio Uma Interface Para Input Output É Como Se Fosse Um Arduino Só Que Mais Caro Você Liga Via USB Ele Não Tem Microcontrolador Você Liga USB E O Que Vai Acontecer É Que Esses Dados Aqui Eles Vão Ativar Isso Aqui Isso Aqui Vai Ficar Rodando Enquanto Eu Tiver Um Botão Zinho Isso Aqui É Um Botão Zinho Para Parar O Meu Loop Tá Então É Falando Assim Muito Rápido Parece Complicado Mas Vocês Vão Ver Que É Até Preguiçoso Para Você Fazer Uma Uma Rotina Em LabVue É Praticamente Como Você Estivesse Desenhando Um Fluxograma Você Tem Aqui Um Loop De Controle Você Tem Uma Caixinha Que Você Liga Ela Na Tua Interface E Detalhe Aí É Cruel Isso Se Você Quiser Ligar Um Osciloscópio De 50 mil Dólares Muito Caro Já Tem Essa Caixinha Da LabVue Pronta Para Você Então Você Paga Caro O Teu Compilador Custa De 10 20 Mil Dólares As Instituições É Que Compram Isso Porém O Tempo De Prototipagem É Muito Rápido Então Você Fazer Principalmente Para Explicar Algoritmos É Muito Mais Rápido Fazer Isso Em LabVue A Interface Você Pega Os Bloquinhos E Monta Como Se Fosse Um Lego E Como É Muito Simples O Custo Benefício Parece Que Mas Você Pode Ter Um Gerador De Funções Muito Sofisticado É Fácil Você Dizer Qual É A Função Que Você Quer Nele Porque Ela Já Está Pré Programada Os Painéis São Muito Bonitos A Interface Com Usuário É Muito Friendly E Na Área De Pesquisa A Gente Vai Ver Isso A Fazer Uma Coisa Muito Sofisticada E Interessante Só Que Se O Usuário Não Tiver Uma Empatia Com Ela Ele Não Vai Usar E Aquilo É Tempo Desperdiçado Então Isso Aqui É Uma Outra Maneira De Fazer Então Tudo Que A Gente Faz Tem Várias Maneiras De Fazer Se Você Usar O Raspberry Python Por Exemplo Você Vai Ter Outra Maneira É Uma Outra Ferramenta Só Que Não Necessariamente Elas São Ferramentas Concorrentes Algumas São O SP32 Por Exemplo Ele Já Está Bem Mais Próximo Do Arduino Do 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 Raspberry SP32 Tem Tem Agora Uma Certa Um Cardápio De Opções Tá Certo Então Nós Sempre Temos Que Escolher Qual É Melhor E Às Vezes A Escolha Não É Bem Nossa Se Você Está Num Laboratório Você Tem Que Levar Em Consideração Também Que Existe Todo Um Investimento Acumulado Não É Você Chegando Na Sua Tese De Mestrada Dizer Não Eu Quero Tudo Novo Você Vai Se Adequar A Ferramenta Que Tem Disponível Tá Certo Agora As Duas Perguntas A Próxima É Do Gabriel Rodrigues Ele Pergunta Se Ele Quiser Tirar O Otmega Para Colocar No PCB Uma Plata De Cifoito Isso É Tem Sempre Tem Uma Tem Uma Questão Legal Aqui De Fundo Você Tá Perguntando A Minha Opinião E É Diferente De Quando Estou Falando Alguma Coisa Técnica Eu Tento Diferenciar Uma Das Outras Então Por Exemplo Quando Eu Falei Entre Colocar O Micro Python Ou A Ideia Do Arduino Eu Diria Faz Mais Fácil Principalmente Se Você Está Saindo Do Zero Eu Diria Agora Depende Do Que Você Deseja Algumas Aplicações Você Desenvolver O Próprio Hardware Tem Sentido Só Que A Bagagem Que Você Tem Para Fazer Isso É Muito Grande Se Você Está Me Fazendo Essa Pergunta Eu Sugeria Começa Testando As Funcionalidades No Mais Simples E Vai Para Mais Complicado E Não Contrário Mas É Possível Fazer PCB Só Que Você Tem Que Ferramental Não Só De Conhecimento Mas De Infraestrutura Que Não É Trivial Está Certo Então Depende Da Sua Aplicação E Em Em Função Disso Você Vai Escolher Porque Às Vezes Geraldo É Mais Caro LabVue É Mais Caro Eu Agora Quando Dou Um Curso Vou Dizer Gente Faz C Faz Python Faz E Dirigo O Seguinte Não É Excludente Se Você Tiver A oportunidade De Aprender C Aprenda Porque Você Vai Estar Aprendendo Uma Linguagem De Verdade E Estou Brincando Tá Gente E Python Hoje em Dia Tudo Aquilo Que A Gente Está Falando De Interface Com Usuário Fazer Isso Em C É Horrível Fazer Gráfico Janela Você Pode Usar O QT Do Python Mas É O Investimento Tem Horas Trabalhadas Para Fazer Uma Coisa Simples É Muito Maior Do Que Você Botar Um O Tequinter Que É Um Pacote Que Tem Do Python Ou Py Simple Geek É Uma Outra Interface Gráfica Então Tudo Depende Do Que Você Quer Fazer É Melhor Um Martelo Ou Uma Chave De Fenda Depende Do Que Você Fazer Se Você Quiser Um Martelo Para Trabalhar Com Prego Não É Uma Boa Ideia Mas Você Pode Tá E Qual A Outra Pergunta Qual Seria O Papel Do Raspberry Associado Ao Arduino Ótima Pergunta Ótima Pergunta Essa É Uma Ótima Pergunta Eu Acho Que É O Mais Flexível Principalmente Quando Você Está Trabalhando Com Hardware E Está Trabalhando Com Controle É Eu Acho Que Esses Caras Eles Reúnem O Melhor De Dois Mundos Eu Acho Que As Funções Que Você Pode Paralelizar Você Pode Colocar Simples E Você Pode Embutir No Arduino Você Deveria Usar O Arduino Tá E O Arduino É Aquele Cara Que Quando Ele Desliga Ele Volta E Volta Funcionando Na Maioria Das Vezes É Como Se Nada Tivesse Acontecido Um Raspberry É Como Se Fosse Um PC E Mesmo Um PC Caro Que Você Tem Em Casa Às Vezes Por Ser Muito Complexo Às Vezes Se Perde Na Inicialização Na Comunicação Com Wi-Fi Então Dependendo Do Processo Se É Possível Uma Hierarquia Nem Todos Os Processos Precisam Disso Mas Se É Um Processo Um Pouco Mais Complexo O Que É Loop De Controle Você Deixaria Com Arduino E O Que É Interface Com A Rede Com Usuário Você Poderia Colocar Num Raspberry Então Essa É Uma Opinião Gente Porque Você Por Exemplo Pode Colocar Interface De Rede No Arduino Por Exemplo Mas Aí É Aquilo Você Já Está Forçando A Barra Da A Aplicação Como Filosofia Se Você Perguntar Para Me Na Bela Do Bar Eu Digo Olha Gente Cada Um Tem O Seu Papel O Que Que O Micro Controlador É Forte Micro Controlador É Forte Sempre Vai Acontecer Alguma Coisa Errada Vai Faltar Luz O Sistema Ele Se Permite Isso Permite Tá Então Quando O Raspberry Voltar Ele Grande Parte Das Vezes Você Vai Ver Que Ele Vai Voltar Diretamente Tá Então Tudo Depende Da Aplicação Não Sei Se Eu Respondi A Pergunta Tem Mais Alguma Não Só Essa Então Eu Vou Correr Um Pouquinho Mais Aqui Então Eu Claro Que A Gente Tá Falando Aqui De Resistores E A Gente Não Tem Como Esgotar Esse Assunto Num Curso Tão Breve Mas Não Existem Só Resistores Como Elementos Passivos Nos Nossos Circuitos Todo Mundo Conhece Também Porque Isso É Do Segundo Grau Você Tem Os Capacitores Alô Vitor Acho Que Pode Falar Vitor Acho Que Foi Um Erro Tá Então Você Tem Os Capacitores Por Exemplo E O que Que Mais Do Que Capacitores Você Tem Impedância Capacitiva Você Tem Capacitância Ou Seja Basta Eu Ter Duas Barras Paralelas Dois Superfícies Paralelas Que Eu Vou Ter Um Acúmulo Entre Cargas Entre Elas Que É Proporcionado A Variação Da Tensão Então Se Eu Tenho Aqui Uma Capacitância Em Fáreas Qualquer Eu Vou Ter Uma Carga Acumulada Que Depende Dessa Tensão Mas Depende Também Da Variação Da Tensão Então Os Nossos É Os Nossos Sinais As Nossas Respostas Agora Elas Não Têm Uma Resposta Em Tensão E Corrente Linear Como É A Os Existores Nós Vamos Ter Agora Uma Resposta Em Corrente Que É Proporcional A Variação Da Tensão Eu Vou Dizer Que É Proporcional A Frequência Do Sinal Que Você Está Injetando Então Tem Toda Uma Série De Comportamentos Exponenciais Que Descrevem Esse Fenômeno E Da Mesma Maneira Você Tem Dispositivos Como Os Indutores No O Capacitor É Melhor Descrito Por Eletrostática Os Indutores São Melhor Descritos Pelas Características Magnéticas Porque Na Verdade Num A Energia Armazenada No Campo Eletrostático E Outra Energia Armazenada No Campo Magnético Mas Nesse Caso Aqui Existe Uma Proporcionalidade Entre A Tensão Dos Borne Do Meu Elemento Do Meu Indutor E A Variação Da Corrente Cara Se Tudo fosse Resistores A Eletrônica Não Seria Possível É Justamente Porque Nós Temos Essa Diversidade Um É Integral Em Relação A Carga E Outra Integral Em Relação A Tensão É Que Nós Podemos Ter Elementos Que Descrevem Equações Íntegro Diferenciais Então Você Agora Tem Um Outro Nível De Mais Ferramentas Então Essas Ferramentas Como Eu Falei Não É Uma Aí A A GENTE Já Não Tá Mais Falando De Segundo Grau A A GENTE Tá Falando aqui Dos Primeiros Anos Da Universidade Que Vocês Também Alguns Já Devem Ter Visto E Não É Intuitivo Nem Sempre É Intuitivo Então O Que Nós Podemos Fazer Até Para Brincar Com Isso Ver Os Resultados Existe Uma ferramenta agora, que ela é disponível, antigamente o SPICE não tinha interface gráfica, então para você programar um circuito era uma coisa muito laboriosa, então hoje em dia você pode pegar esses componentes, construir esse circuito de maneira formal, e você pode fazer uma análise não só no tempo, mas uma análise em frequência, aí você vai ver, olha, a impedância funciona de uma maneira não monótona em relação à frequência, então quer dizer que algumas frequências ela corta e algumas frequências ela não corta, isso quer dizer que ela pode funcionar literalmente como um filtro, e filtro é uma coisa que a gente, desde o início que eu estou falando, filtrar é importante, não basta ter dado, o que nós queremos é dentro desses dados como a gente tira aquilo que nos interessa, e esse é a melhor descrição para o ato de filtrar, filtrar é importante, não só porque nos interessa escolher as faixas de frequência que a gente deseja trabalhar, mas também para descrever uma coisa que não é trivial, eu não vou falar sobre filtros para vocês, porque aí realmente é quase um outro curso. Na verdade, o que eu queria falar para vocês é que mesmo um resistor, o que é um resistor? Geraldo, você já disse, é um elemento que é macroscopicamente, fenomenologicamente, ele dá uma resposta linear, mas a gente tem que construir esse resistor, o que a gente faz isso? Eu posso pegar, eu sei a primeira lei de homem, eu sei a segunda lei de homem, então eu faço um condutor mais comprido, ou ele mais largo, mais fino, eu troco o material, só que se eu fizesse um resistor de 10 centímetros, 20 centímetros, ia ser complicado eu fazer uma norma para a construção das minhas placas, então eu acabo dizendo, os meus resistores vão ter esse tamanho, esse tamanho, esse tamanho, esse tamanho, esses tamanhos, inclusive, eles têm normas também, porque se você quer que passe mais corrente no teu resistor, você tem que ter uma área de dissipação maior também. Então, o tamanho dos resistores, inclusive, eles delimitam qual a potência que você pode usar para ele, de um mesmo modelo, do mesmo padrão, vocês vão ver que hoje em dia, se você pegar o teu celular, você vai ver resistores, tipo esse aqui, que tem, eu não consigo enxergar, tem um milímetro, eu não consigo nem ler esse negócio. Eu mergulhava todo de saber as cores, aí os caras botam um negócio desse tamanho, que a minha opinião não deixa. Mas o que tem de, que eu quero mostrar para vocês, é que se você quebra um desses caras, você vai ver que o que ele consiste, para poder padronizar o tamanho, é você simplesmente, você pega um substrato cerâmico, por exemplo, tem várias técnicas, isso é só uma ilustração, e você enrola um fio nele, que pode ser metálico, ou de carbono, ou de nicromo, ou várias ligas. E, em função da espessura e do comprimento do fio, você vai ter diferentes valores de resistência elétrica. Aí, por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso? Porque se eu tenho um fio enrolado, gente, eu tenho uma bobina. Se eu tenho dois condutores em paralelo, eu tenho um indutor. Então, o que eu estou dizendo para você é que, em termos práticos, mesmo os nossos elementos discretos, que nós chamamos de resistores, para uma determinada faixa de frequência, ele vai ter uma capacitância, que, nesse caso, a gente vai chamar de capacitância parasita, e ele vai ter uma indutância, a gente vai chamar de indutância parasita. Por que a gente está falando isso? Por que é parasita? Porque não é intencionado para o nosso circuito. Ele não é concebido para isso. Ele é concebido para que esses valores, para uma determinada faixa de frequência e de corrente, sejam negligíveis. Assim, que a gente possa negligenciar. Ixi! A gente não precisa se preocupar com eles. Então, isso aqui abre um determinado desafio. O desafio é que, mesmo para os elementos constitutivos dos nossos componentes eletrônicos, nós temos um cardápio, um menu de características para defini-los. Então, ele vai ter um valor nominal, isso é fácil, é o que a gente quer. Mesmo esse valor nominal, ele não é absoluto. Você vai ver lá que ele é um valor nominal, mas é mais ou menos 1%, mais ou menos 5%, mais ou menos 10%. Por quê? Porque, na maioria dos cálculos, você ter um fator de acolchambração de 1%, 10%, não era muito significativo. Para algumas aplicações, é. Então, se é significativo, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um componente mais caro. Porque o controle de qualidade disso, mesmo com os tempos de automação, significa que há uma garantia naquele lote de ter uma variação de 1%, 10%, 5%. Se a variação é menor, quer dizer que o meu processo de filtragem daqueles elementos tem que ser maior. Isso onera, isso custa. Qualidade e custo. O tempo infinito ou qualidade infinito. Então, o que você faz é, você compra vários e escolhe. Isso, às vezes, acontece, principalmente com sensores. Principalmente com a China, tem um xing-ling que te diz um negócio e você não pode acreditar, é fake news, entendeu? Às vezes, ele chega e nem funciona. Então, ele também tem a ver com o encapsulamento, porque você vai ver que, dependendo do encapsulamento, você vai ter uma faixa de operação. Ele vai ter uma coisa é dissipar 5 miliwatts, outra coisa é dissipar 50 miliwatts, outra coisa é dissipar 5 watts, outra coisa é dissipar 50 watts. Então, depende. Os valores nominais podem ser os mesmos, mas o custo e a capacidade de dissipação podem ser completamente diferentes. Então, isso é isso que nos permite escolher entre os diferentes elementos. Às vezes, as próprias dimensões é um problema. Se você for colocar num celular, por exemplo, imagina se todos os resistores do seu celular fossem aqueles de um quarto de watts que a gente estava acostumado. Ele ia ser um tijolo, como era no início. Para você diminuir os valores, você tem que não só integrar, os integrados, hoje em dia, eles integram muitas das funções que antigamente eram discretas. E o que é discreto é cada vez menor, e, às vezes, os processos de fabricação são processos automatizados. Até a mecânica soldagem desses alimentos passa a ser uma coisa um pouco mais complexa. Então, tolerância, faixa de frequência de operação, que eu estava falando para vocês. Mas, Geraldo, é um resistor. Pois é. Um resistor, um capacidade, tudo tem faixas de operação. Professor, dez minutos. Dez minutos, né? Dez minutos. Tudo tem faixas de operação. Então, isso acaba que nos limita em termos de... Mesmo a temperatura, né? Tudo varia com a temperatura, gente. Então, se você tem um resistor funcionando a dez graus Celsius, vai haver uma variação porque ele está funcionando a cinquenta graus Celsius, a cem graus Celsius. A questão é quanto. Se nós podemos ignorar ou não. Para algumas aplicações em que essa faixa é muito grande, novamente, a gente tem que escolher materiais, ou seja, tem que pagar por isso. Mas você não vai estar pagando sempre, porque nem sempre isso é essencial. Então, às vezes, você quer isso. Quando você tem um elemento que varia muito a temperatura, o que ele é? Ele pode, inclusive, ser um elemento sensor. Existe um dos elementos sensores mais usados na indústria, no laboratório, é um resistor que se chama PT100. Ele é feito de platina. Ele é feito de platina porque ele tem uma curva que torna a variação da condutividade elétrica dele numa faixa em que tanto a sensibilidade quanto a gama é conveniente para vários trabalhos. Então, você pode ter sensor que funciona, por exemplo, para menos 50 a 100 graus, ou de 0 graus até 600 graus, de 600 graus até 1.200 graus. Depende da faixa de operação que você quer. Provavelmente, de 1.200 graus não vai ter a mesma sensibilidade à temperatura ambiente. Então, você não vai usar esse sensor. E, às vezes, você tem que usar mais de um sensor para que nessas faixas intermediárias você possa ter uma ferição mais tranquila e uma sensibilidade homogênea. Então, para diferentes faixas de temperatura, de parâmetros, às vezes, para o mesmo parâmetro, você tem que usar diferentes sensores. potência máxima que eu falei para vocês. Potência demais em qualquer coisa vai queimar. O que é demais? O que é de menos? Água demais mata, água de menos também mata. Potência demais mata, potência de menos também mata. Às vezes, não é só uma questão de potência, é uma questão de faixa de operação também. Imagina, você pode ter uma tensão que funciona de 0 a 5 volts e queima com 15 volts, queima com 20 volts, queima com 1.000 volts. Tem coisas que funcionam com 40.000 volts. Então, dependendo da faixa de operação, você é adequado aos seus circuitos. Mesma coisa com a corrente máxima de operação. E, às vezes, uma coisa que as pessoas não entendem é se eu guardei o meu sensor no armário e ele parou de funcionar. Pois é, porque existem coisas que são temperaturas de operação e a temperatura de armazenamento. E você pode deteriorar coisas da maneira como você armazenou elas. Gente, vamos deixar esses minutos finais para conversar um pouquinho, está certo? E aí, amanhã, eu começo num outro tema. Então, quando eu quis falar de eletrônica, eu não estou aqui para... não posso por uma questão de tempo, me dedicar a amplificadores operacionais, que é uma coisa legal para quem está começando. É legal dar uma lidinha nisso. É como se fosse um Lego e você pode desenhar circuitos muito rapidamente. Então, se você fosse investir em alguma coisa analógica, pois é, investe em amplificadores operacionais. Aí, com o Jaime, se você fosse investir em Arduino, investe em C. C é uma linguagem legal. C é uma linguagem que está aí há muito tempo e eu espero que ela fique durante muito tempo, porque é uma linguagem extremamente elegante. Só que as coisas são dinâmicas. não adianta você ficar que nem um don't shot defendendo não, ela é muito elegante, ela é muito elegante. Não, o Python, por exemplo, eu tenho problemas com aquela questão da indexação, por exemplo. Por outro lado, você tem uma biblioteca tão grande, tem uma maneira tão agradável de você linkar com diferentes ferramentas de rede, que eu acho um bom investimento. Inclusive, ele usa o SEMA. Não dá para a gente aprender todas as linguagens, mas algumas delas eu acho que são interessantes. Eu vou falar um pouquinho, se vocês quiserem investir em alguma coisa, eu estou falando só de ferramentas gratuitas, hein, gente? Tirando o LabVIEW. Quer começar com Python? Instala Anaconda, tá? Porque às vezes existe um salto inicial, que é você ter o ambiente funcionando numa boa, e aí às vezes você vai colocar aquelas ferramentas que podem até ser mais sofisticadas, né? A Microsoft, ela disponibilizou gratuitamente o Visual Studio, por exemplo. Só que tem tanto detalhe para você fazer funcionar, tá? Que acaba que isso desestimula o o o usuário mais iniciante, assim, né? Então, eu acho que Anaconda para Python é um é um bom investimento também. Tem uma pessoa, acho que ela quer falar, a Bruna levantou a mão, não sei se ela... Ah, Bruna, fala você aí, liga o teu microfone, Bruna, fala aí, por favor. Não, é que eu sou usuária de Python, eu aprendi a programar em Fortran e pulei do Fortran para o Python. Realmente, Anaconda é muito bom, só queria fazer uma observação que lá dentro dele existem vários tipos de compiladores para Python e o melhor que tem é o Spyder. Para quem está começando, ele é super friendly. você tem já o terminal de compilação quando aparecem os erros e se você faz imagens tipo equação em lateque ou gráfico, ele já plota tudo numa mesma página junto com o código, então ele é o mais friendly que tem para usar. Eu vou ser um pouco polêmico, porque essa questão de friendly é relativo, como ela falou. Acho que o Spyder é muito bom, mas eu que usava, por exemplo, muito matemática para as coisas e outras coisas, o Jupyter, para mim, foi mais friendly. Então eu acho que tem essas coisas, mas isso que ela falou é importante, porque às vezes a pessoa pensa que o Anaconda é uma coisa separada, mas tem o Jupyter, tem o Spyder, tem acho que um outro lá que é mais alguma coisa com R, então é importante saber dessas coisas, mas o Spyder, por exemplo, essa que é a que é a fala dos gráficos de ver as variáveis, a outra pessoa já está falando do PyCharm, por exemplo, para Python, então tem essa questão, mas é bom saber, eu acho que é bom falar, porque como o professor Geral está falando, cada coisa tem a sua aplicação que vai ser mais fácil ou melhor para aquela coisa, mas o Spyder também é muito bom, mas para mim eu uso, por exemplo, o Jupyter para tudo. Mas olha que legal, gente, isso aí já é uma, já ia convidar todo mundo para o sujinho para a gente beber cerveja lá perto do CBPF, porque esse é o tipo de discussão que é muito legal, mas assim, é aquilo que lembra o Humberto Eco, já é no nível de paladar, tem gente, por exemplo, que acha muito agradável, eu tenho o Windows e o Linux, eu prefiro o Linux, por exemplo, mas é fato que você ter uma estrutura em janela, que você não tem que se preocupar tanto com minimônicos, é mais razoável, mas vai ter gente que vai discutir isso como se fosse uma cruzada, então, Bruna, eu particularmente gosto do Spyder, mas se você estiver fazendo tratamento de dados, por exemplo, dados, mesmo de baixas energias, mas que seja entre diferentes universidades, você ter um Júpiter e ter um caderno comum acaba sendo mais, como ele falou, mais operativo, então depende muito da sua aplicação, se bem que, gente, nesse contexto de ligar com um Raspberry, com um Arduino, olha, tem o o Anaconda, o Spyder e o Pysimple Geek, que é uma biblioteca para fazer janelas, vai nessa para quem quiser fazer, começar devagar e aí depois ir para coisas mais difíceis. Mas eu estou sentindo que o Jaime gosta de uma pedreira, então, às vezes, se preocupa. Professor, só uma dúvida, é porque eu uso, para fazer as minhas análises de espectro, o root, e o root, ele é baseado em linguagem de C, só que tem como rodar o o pai root, rodar o root dentro do Python, de um ambiente de Python, como se ele fosse um pacote. Será que não teria como fazer isso com C também? Você já aproveita uma interface só, escreve com C e com Python e põe para rodar, no caso do Arduino? Aí, o root e Arduino, a gente está falando de dois calibres completamente diferentes. Você trabalha com o pessoal do CERN? Alô? Só um ponto, a aula vai ser encerrada em cinco minutos, automaticamente, só para as pessoas ficarem cientes, mas pode continuar. Você trabalha com o pessoal do CERN? Foi a Bruna que perguntou? Foi, não, não. Eu trabalho com o Peletron, lá de São Paulo, mas a gente usa o root para fazer análise de espectro, porque ele é bom para fazer isso. É que o root, ele é, como é que eu vou dizer? Ele é um pacote muito grande e ele tem uma tradição, principalmente pessoal de altas energias, né? Então, ele não é um pacote trivial. Eu diria até que, para você usar ele, você precisa de um background bastante mais sofisticado, né? Então, o root é uma coisa que tem milhares de horas trabalhadas, Uma coisa que foi feita... Eu acho que, inclusive, algumas rotinas do root são em Fortran, tá? E isso é uma coisa que eu acho interessante a gente falar numa aula dessa, que a gente já está aqui nesses minutos finais. O Brasil, a gente tem uma coisa que é... Eu tenho que estar sempre na última moda. O CERN diz o seguinte, olha, o CERN é na Europa, né? Se está funcionando e faz aquilo que a gente quer, tem que ter uma boa razão para mudar, entendeu? A gente não fica... É que nem no laboratório, o cara chega... Agora é Java. Ah, não. Agora... Agora essas linguagens moderadas ou alguma coisa... Então, é... É razoável haver uma... Uma prospecção do que é mais usado para aquilo, né? Então, quando eu falo a nocanda, essa é uma... É uma ferramenta relativamente barata e fácil de usar. O root não é uma ferramenta fácil de usar, mas se for para o pessoal de altas energias, é fundamental. mas o root funciona em C também. Tem... Tem C para o root. Alô? Oi, estou ouvindo. É, o root que eu aprendi as rotinas são todas em C. Mas é... Mas eu fiquei pensando se não tinha como misturar o C, né? Dentro do ambiente Python, porque tem como fazer isso com o root. Você escreve naquela mesma lógica, só que ele vira tipo um pacote dentro do Python, que é aquele pai root que eles chamam. acho que é uma coisa para investigar. É, mas eu... Jaime, você que é mais moderno, eu acho que tem... O Gabriel, que eu acho que ele trabalha com... Ele estava citando isso. O Gabriel, o Gabriel Rodrigues, se eu não me engano, se for o Gabriel que eu estou pensando que era o CBF aqui, ele trabalhava com o root. Ele falou que teria que pesquisar se existe um interpretador do estilo C, I, N, T que roda Python. É, mas eu acho que existe, 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 é possível, você... É a questão da filosofia, né? Porque o Python, ele é muito criado para fazer essas coisas dentro dele, né? O C já não foi feito isso. Então, deve ter alguma coisa, mas pode acontecer, tem que procurar, eu acho que é um... Eu vou dizer que existiria uma outra pergunta, já que a gente está nos momentos filosóficos aqui. é qual é a aplicação, né? Havia, havia em algum momento, porque o Python, por exemplo, é interpretado e o C é compilado, né? Aí vamos procurar lá no Google o que que é. Aí o que acontece é que para o mesmo número de linhas, para o mesmo algoritmo, o C, em princípio, seria mais rápido em termos de processamento. Então, para alguns tipos de processamento, para alguns tipos de paralelismo, para alguns tipos de ações em tempo real, então, C seria uma linguagem mais eficiente, desse ponto de vista. Só que, com a evolução, você hoje em dia tem ferramentas que você pode linkar diferentes pacotes, né? Você pode fazer uma mescla de alguns... Professor, vai interromper o... Tem que ser fechado agora, cinco horas vai ser desligado. Então, é bom interromper quando a gente está discutindo. Então, amanhã a gente se fala, gente, obrigado para todos. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para a gente. E, se vocês abriram aquele artigo, manda algum feedback para a gente, está certo? A aula vai ser mais divertida. Até amanhã, então. Tchau. Falou tchau, professor. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.